Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia dor de toa e em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você fica disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite toa e em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Eu estou te desejando E você fica disfarçando pro seu marido não notar Eu sei você tava carente, pois já me falou Eu sei você tava carente, pois já me falou No sofá da sala No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade Se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala No sofá da sala Na rede armada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor 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 5 minutos Ponto Hoje deveria ser feriado O comércio era pra torенитьar O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se desvelando Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Beber, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Beber, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-sérvido, traumático Tá errado, hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Dos amigos, elogios, torcida dos pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Beber, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Um sofrimento raro, preciso de atestado Beber, luto absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você Minha doença é grave, eu sinto falta de você Um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão, pós-sérvido, traumático Solidão, pós-sérvido, traumático Solidão, pós-sérvido, traumático Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, é seguir o amor Só você não percebeu Que só tem eu Se não sou eu, é seguir o amor Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor Você tá achando que vai Não vai me esquecer, não Eu ainda tô aí Dentro do seu coração Na foto que cê não apagou Na legenda que falava de amor Escuta seu coração, por favor Se não sou eu, é seguir o amor Só você não percebeu Se não sou eu, é seguir o amor Se não sou eu, é seguir o amor Volta pelo amor Volta pelo amor de Deus Volta pelo amor de Deus Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, por favor Se não sou eu, é seguir o amor Eu tenho medo Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me apaixonar E outra pessoa querer me ousar Por favor, por favor Por favor, entenda o que estou passando Só tô perdido o tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar De outra pessoa querer me unar Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto E falei disso a santo sorriso Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Com esse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Chegou na festa com alguém do lado Tá dando uns beijos e olhando pro lado Querendo ver a minha reação Querendo ver a minha reação Apostando na minha decepção Só que não tá dando certo Fiz questão de chegar perto Fiz questão de chegar perto E falei disso a santo sorriso Isso não funciona mais comigo Isso não funciona mais comigo Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Pega quem você quiser Beija quem você quiser Se não tem mais amor Muito menos ciúme Você não me atinge Você só se ilude Nesse seu amor O meu coração Tá totalmente imune Desse seu amor O meu coração Tá totalmente imune